Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o nosso querido programa Cidade Baixa de A a Z com o Carlão. Boa noite, Carlão! Boa noite! Temos que discutir o racismo no Brasil. Eu não quero ser prefeito Com os amigos que ainda são mais gaúchos do que quando sair daqui. Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Eu sou gaúcho, um lado e passo o fundo Trato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no palco